Bom dia, tudo obrigada. E vocês? Olha ali também, está tudo ok. Olha! Opa! Olha ali a menina, queres fazer uma boleta? É uma boleta? É uma boleta. Deixa a menina acabar, pois vai isto. Está bem? Eu sento aí, sento aqui à esquerda. Quanto é que se... é que se leva?